Fala corredores, tudo bem? Um dos tênis mais icônicos, se não o tênis mais icônico do mundo das corridas, chega na sua 40ª edição. Meus amigos, tem gente que não tem 40 anos de vida, que dirá um tênis de corrida. Sim, meus amigos, muita gente quando pensa em tênis de corrida, vem logo à cabeça uma das primeiras opções, sem dúvida, o Nike Pegasus, seja ele qual edição for. E hoje eu vou te mostrar em detalhes o Nike Pegasus 40. 40, meus amigos! Tá vendo só? Pois é. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver ele de pertinho e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então? De pertinho, essa máquina. Olha que tênis, hein? Pegasus 40. Sensacional pegar esse tênis na mão, né? 40ª edição desse tênis icônico. O cabedal dele já começa com algumas diferenças em relação ao seu modelo anterior. Tem dupla camada de mesh e ela é agora com tecido. Em alguns pontos ele tem a trama um pouco maior, em alguns pontos um pouco menor, pra ainda dar mais conforto e entrar mais ar ou um pouco menos de ar a cada passada e não esquentar muito o pé. Tem esse degradê aqui do solucho na parte de fora e na parte de dentro ele é interiço. Bem bacana. Tem outras cores também, tá? Ele tá bem sujo porque eu usei ele bastante, peguei chuva com ele. Já no modelo 39, vou mostrar aqui já de cara a diferença. O cabedal era mais sintético, tá vendo só? Já no modelo 40, que é o atual, o cabedal é mais tecido, o que acaba ajudando a respirar ainda um pouco mais, mas contribui pro tênis ficar um pouquinho mais pesado, tá? Outra grande diferença é na amarração. A amarração agora é costurada e não tem aquela passagem por dentro aqui por baixo, já tradicional da Nike. Os passadores aqui já são atachados direto nessa amarração lateral, diferente do 39, que tinha inclusive esse elástico pra ajudar na amarração e a passagem no cabedal do calçado. Então essas são as principais mudanças do Pegasus 40 para o 39, além também desse detalhe da língua, né? A língua continua uma língua com uma camada generosa aí de espuma, que é um tênis pra rodagem, atachada na lateral. Colarinho dele também é um tênis muito confortável. Eu usei ele diversas vezes sem meia, não machuca, tá? Muito tranquilo. Tem o furo extra. Será que ele tem contraforte? Tem muito contraforte, que é um tênis pra todo mundo poder usar. Dá a estrutura de segurança aqui no calcanhar a cada passada. É um tênis que não erra, né? A entressola dele não mudou em relação ao modelo anterior, né? É uma plataforma única de React com uma cápsula de zoom aqui na parte de trás, duas cápsulas de zoom na parte da frente. Não muda nada em relação ao modelo anterior. E também o solado com borracha injetada por toda a extensão do calçado, onde dá mais aderência e mais segurança a cada passada. Não escorrega. Corri com ele na vista chinesa, debaixo de chuva. Não escorrega de jeito nenhum. É um solado pra lá de testado já há muitos anos no modelo Pegasus, que é sucesso, sem dúvida alguma, há muito tempo. Certo? É um tênis com 10 milímetros de drop. O tipo de pisada dele é neutra. E vamos ver quanto pesa na balança o Nike Pegasus 40, tamanho 40 masculino. 2,7 e meia gramas. Pesa o Nike Pegasus 40, tamanho 40 masculino. É um tênis que tem a base média pra larga. Pode comprar um modelo um número maior. O meu Pegasus 39 era tamanho 41. A Nike me mandou o Pegasus 40, tamanho 40. Ficou bem a conta, mas o 41 ficaria mais confortável. Então pode comprar um número a mais sem nenhum problema. É tênis pra categoria amortecimento. É pra correr longas distâncias, meia maratona, maratona. Inclusive eu corri a muralha com esse cara aqui o ano passado, o Pegasus 39. E foi um sucesso. Tá aí então todos os detalhes do cara que chega na sua 40ª edição. Então o Nike Pegasus 40. Viram só? Tá sujo pra caramba porque eu corri muito com ele. Fiz muitos dos longos pra muralha com esse cara aqui. E como ele é claro, moro na praia. Peguei chuva com ele. Então ele sujou bastante. Ele veio numa bolsinha laranja e ele veio também com essa plaquinha aqui, ó. Super simpática. Fui correr pra gente poder colocar na porta de casa. Igual quando você coloca lá em hotel, não perturbe. Aqui, ó. Fui correr. Bacana, né? Esse que é sem dúvida alguma um dos tênis que muita gente não quer errar. É esse modelo aqui. É um clássico no mundo das corridas. Ele vira e mexe todos os anos. Ele mexe um pouquinho só. Não mexe muito. Porque em time que tá ganhando, não se mexe. Porque é um tênis que já tem uma legião de fãs. É um tênis que agrada a todo mundo. E é um tênis super completo. Se você tá começando a correr e só pode ter um par de tênis, é uma excelente opção o Pegasus. Seja ele qual edição for. Nesse caso aqui, é o Pegasus 40. Se você quer um tênis pra fazer todos os tipos de treino, treino de velocidade, claro que ele não é um tênis próprio pra isso, né? Ele é um tênis próprio para corridas de média e longa distância, corridas diárias, corridas semanais. E por que não maratona? Eu corri a muralha com esse cara aqui no ano passado, o Pegasus 39. Que é um tênis pra rodagem. Mas você consegue fazer treino de velocidade, treino intervalado, treino curto. Começando a correr é uma excelente opção. Porque é um tênis estável, confortável, macio. É um tênis pra quem não quer errar. Um primeiro tênis pra corrida, pra quem tá voltando a correr. E é um tênis que tem várias cores. É um tênis bem bonito, muito bem construído, sem detalhe. É, sem dúvida alguma, o Pegasus. Nesse caso aqui, o Pegasus 40. Em relação ao modelo anterior, ele mudou praticamente, foi o cabedal. A amarração dele também mudou um pouco em relação ao 39. E, na minha opinião, o 40 ficou um pouquinho mais duro. Nada assim extraordinário em relação ao 39. Mas essa é a minha opinião, tá? Se você tem o 39, você pode, de repente, sentir essa pequena diferença ao atualizar pro 40. Se você não tem o 39 e vai comprar logo de cara o 40, você não vai nem sentir isso, tá? Então, pra quem quer esse tênis aqui, Silvio, é uma excelente opção pra quem tá começando a correr. Pra quem só pode ter um par de tênis no armário, que a gente sabe que o negócio não tá fácil pra ninguém. É um tênis pra poder colocar na sua rodagem. Aí eu tenho um tênis de placa pra fazer minhas provas e meus treinos de velocidade. Eu quero um tênis pra rodagem pra ele entrar ali no revezamento. Excelente opção o Pegasus, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Aquele tênis, já falei aqui, vou repetir. É o tênis pra você não errar. Tô na dúvida. Se você tem alguma dúvida, vai no Pegasus que você não erra. Certo? E se você quiser acertar, link na descrição aqui do nosso canal, você vai comprar o Nike Pegasus 40 com o nosso cupom aqui, com o nosso link. Tá ajudando o nosso canal, vai comprar com uma melhor opção de preço pra você e dá aquela força pra gente fazer sempre as melhores opções dos modelos de corrida pra você e quem sabe o seu próximo tênis de corrida. Certo? E você? Qual Pegasus você já teve? Eu já tive vários. Com esse aqui, agora é mais um, né? Coloca nos comentários aí qual Pegasus você já teve ou se você quer ter, de repente, essa pode ser a sua chance. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo ou amigo. Tá começando a correr, quer um tênis que serve pra todos os tipos de treino, quer um tênis pra rodagem, pra correr meia maratona, maratona, com segurança, com conforto, é uma excelente opção. Não é dos tênis mais leves, mas é um tênis pra quem busca conforto e não quer errar. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, porque a gente pode continuar fazendo o vídeo, trazendo opções pra vocês do mundo das corridas. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa nossa hashtag, Programa uma quilometragem tudo junto. Comprou o tênis a partir do nosso review? Posta uma foto correndo com ele, bota nossa hashtag, dá aquela joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. e até o próximo vídeo. Valeu!